Em primeiro lugar, é uma mensagem de celebração da vida daquele que foi o líder da Fundação Johnson, o João Semedo. E é uma mensagem de solidariedade, mas ao mesmo tempo de alegria em ver as consequências desse grande projeto. O Johnson, ele conseguiu, através de três elementos, pensar que seriam a base da integração de jovens multiculturais na sociedade portuguesa. A começar pela cultura, através da dança e da música, mas também através da educação e formação profissional. E, em terceiro lugar, através da integração e do trabalho social. E é isto que é o legado do Johnson. O que ele deixa? Ele deixa o ensinamento. E que tem também a sua profundidade filosófica. Porque o Johnson era um filósofo, era um homem de cultura, era um líder social. E é nestas dimensões é que nós apreciamos o trabalho dele. Penso ser o exemplo, é o caminho. Nós não conseguiremos nunca ter sociedades multiculturais sem a integração das pessoas. Preciso trabalhar esses meninos, essas crianças, que estão hávidos do saber e de integração e do conhecimento. E a nossa ascensão social dentro, as comunidades, as minorias, dentro das sociedades que as acolhem, tem que ser pela via do saber, da educação, da formação, serem bons cidadãos. E, sendo bom cidadão, é o melhor exemplo de integração que se pode dar. E é isso que era o ensinamento do Johnson. Nós não bastam só as manifestações, não bastam só os protestos. É preciso fazer boas ações e ser bons cidadãos. Pela via de ser bom cidadão, é possível ter uma boa integração.